Oi meus amores, tudo bem? Vamos aprender a contar com a Tia Rose os numerais em inglês Number Number one One Number two Two Number three Three Number four Four Number five Five Number six Six Number seven Seven Number eight Eight Number nine Nine Number ten 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 Agora é com você aí da sua casa. Repita a leitura em voz alta. Beijos e até a próxima aula. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto